Música Uma imensa diversidade de fé, de religiões, de crenças e de culturas. Tudo isso reunido em um único espaço, lado a lado, com o mesmo objetivo, a tolerância e o respeito. Esse lindo encontro é proporcionado pela Expo Religião, que completa 10 anos este ano. Caminhar pelos estandes é um grande aprendizado. Religiões com crenças completamente diferentes, que muitas vezes protagonizam conflitos em alguns territórios do planeta, por aqui, ocupam espaços próximos. É o caso dos pagãos e dos evangélicos, dos muçulmanos, chiítas e sunitas, por exemplo. A ideia é justamente essa, proporcionar o diálogo. Luzia Lacerda, diretora do Instituto Expo Religião, explica como o conhecimento pode ser a chave para a quebra de preconceitos. A gente busca colocar realmente aquelas religiões que, para as pessoas que têm aquele preconceito, ou seja, um conceito formado erroneamente, para que isso seja desfeito. Você vai ver ali, o evangélico está do lado do paganismo, justamente para isso, para que eles possam entender. Porque o que vai desconstruir a intolerância é o conhecimento. E nós estamos fazendo isso através da cultura e está dando certo. E vamos continuar. Por isso que eu disse que o nosso formato ano que vem muda. Ano que vem nós teremos um congresso, aí no próximo ano uma feira. Congresso e uma feira. Porque precisamos levar demandas. O visitante da feira tem a oportunidade de visitar espaços de religiões tradicionais, como a católica, a evangélica, o budismo, a umbanda, o judaísmo, o espiritismo e o islamismo. Também é possível saber mais sobre a cultura e a fé cigana, sobre o movimento Hare Krishna, as práticas do xamanismo, sobre a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sobre a maçonaria e a pagelança, considerada a primeira religião do Brasil. Além do Katimbó de Jurema, que reúne cultos de pelo menos quatro religiões. O Katimbó de Jurema é a religião que você une os indígenas da pagelança brasileira, que são a primeira religião do Brasil, e a união com os povos bantos que chegam aqui escravizados. Os povos bantos se identificam conosco através da pena. E nisso você forma o Katimbó, que é a origem indígena africana, católica e judaica, numa só religião. Nós trabalhamos com a cabala do judeu também. O catolicismo, que são as ladainhas, as rezas, o rezo, as missas. Aí nós temos as formas de rezar, as benzeduras, que é muito conhecida. Nós benzemos, nós fazemos a cura através dos banhos e a tradicional jurema, que é a bebida sagrada nossa. No espaço da fé Bahá, o visitante conhece os princípios dessa religião, que nasceu na Pérsia em 1844. Como a eliminação de todos os tipos de preconceito, a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, a harmonia entre religião e ciência e a eliminação dos extremos de pobreza e riqueza. O Bahá-olá nasceu em 1817, faleceu em 1892. E ele trouxe para a humanidade o princípio da unidade, da unicidade de Deus, a unicidade dos povos e a unicidade da religião. Então, de que Deus é um só, que a religião é uma só e de que a humanidade é uma só. Então, a felicidade do outro é a minha felicidade. Então, a prosperidade do outro é a minha prosperidade. Então, o Bahá-olá também trouxe alguns princípios norteadores da fé Bahá'í, que a gente pudesse fazer com que implementasse na humanidade. É muito caro para a gente entender o papel de cada indivíduo, cada uma das nossas habilidades, dos nossos talentos, como que isso pode ser aflorado para que possa habilitar a humanidade e tirar algum benefício. A Expo Religião acontece na Biblioteca Parque, no centro do Rio. Além dos estandes de apresentação das religiões, o espaço também conta com a venda de artigos e com a aplicação de terapias energéticas e espirituais. Aqui nós temos reiki, magnified healing, temos conindu e também temos um outro colega que não está aqui no momento, que também trabalha com leitura de campo eletromagnético e limpeza de aura. O objetivo de todas elas é limpar o campo energético da pessoa, reequilibrar, trazer harmonia, paz de espírito. É bom também para a saúde, a partir do momento que você realinha os seus chakras, harmoniza todos os seus corpos e coloca no lugar certo as energias, a sua saúde flui melhor. Durante a abertura da Expo Religião, o hino nacional foi tocado pela banda da Polícia Militar. A secretária estadual de cultura lembrou que a Expo Religião marca a reabertura da Biblioteca Parque para eventos, de uma forma muito especial. Para Daniele Barros, o evento traz reflexões sobre o passado, o presente e o futuro, tendo como base o respeito às diferenças. É o estado do Rio de Janeiro que nós sonhamos, é o estado tolerante, o estado onde as pessoas se respeitam, um estado onde as pessoas possam viver de forma harmoniosa, um estado onde as diferenças são respeitadas. Então, hoje nós estamos materializando esse desejo de estado na Biblioteca Estadual Parque, que é a casa da Expo Religião, mas que também é a casa da cultura fluminense. O presidente da FUNARG destacou como as religiões também são formas de expressão cultural. Ele afirmou ainda que, ao se tratar de cultura, não há espaço para intolerância, já que a maior riqueza está na diversidade. A FUNARG tem feito de tudo para que as pessoas tenham, e tenham a certeza de que podem trabalhar do seu ofício, porque muitos pararam de trabalhar nesse período. E a gente tem procurado fazer isso, os nossos editais, abrindo os nossos teatros, criando oportunidades. A Expo Religião é mais uma. E mais do que isso, a Expo Religião, nessa unidade, juntando a diversidade das religiões, ensina para a gente como a cultura funciona. É dessa maneira que a gente consegue fazer. Não existe outra forma de fazer cultura a não ser respeitando essa diversidade. Expo Religião